Há muito tempo a gente vem denunciando o STF, pelas arbitrariedades que eles têm cometido. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020, acabei de saber que o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes votaram a favor do Rodrigo Maia e do Alcolumbre poderem se reeleger lá na Câmara e no Senado, respectivamente. Então, assim, nesse ano de 2019, 2020, a gente foi para as ruas várias vezes para poder tentar colocar freio nessas atitudes arbitrárias do STF. E o que a gente ganhou com isso? Eu, por exemplo, fiquei sem dois notebooks e sem meu celular. Estou naquele inquérito 4828. Por quê? Porque a gente acreditou que o Exército era a única instituição que poderia nos salvar, que poderia colocar fim a essa angústia. Só que a gente estava errado, porque os militares não ficaram do nosso lado. Então, a quem que a gente pode recorrer? Só a nós mesmos. Então, dia 6 de dezembro, agora, domingo, aqui em Brasília, a partir das 9 horas lá na Esplanada, nós vamos para a rua para poder manifestar contra o STF. Porque qual é a função do STF? A função do STF é ser guardiã da Constituição. E lá na Constituição está muito bem escrito que os presidentes da Câmara Federal e do Senado não podem se reeleger. É vedada essa possibilidade. E eles estão simplesmente passando por cima da Constituição. Então, e aí? Você vai assistir calado a isso tudo? A gente não pode contar com o Exército. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ir para a rua. Eu vou para a rua, eu vou fazer a minha parte. Então, eu espero que você que está assistindo esse vídeo, faça a sua parte também. A gente não pode contar com o Exército. Então, vamos contar com a gente mesmo. Vamos para a rua, todo mundo. Pelo menos, para mostrar a nossa indignação. Lá na Esplanada, a partir das 9 horas, tá, pessoal? Eu sou o Emerson Teixeira, professor opressor. Compartilha esse vídeo aí e compareça lá, dia 6. Abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri